Agradecer mais uma vez o convite já de Silva Neto a todos. É um prazer participar do evento. A modelagem numérica é um campo de multidisciplinaridade, então é muito interessante ter observado as palestras, as sessões orais e tem sido bastante interessante a gente poder praticar essa multidisciplinaridade. Eu vou falar um pouco para vocês então do nosso histórico de aplicação, nosso histórico recente de aplicação de uso do modelo Moí de Wotra no estudo da hidrodinâmica dos estuários fluminenses, das grandes bairros estuários fluminenses, a Baía de Guanabara, a Baía de Sepetiba e a Baía da Ilha Grande. Inicialmente eu queria fazer uma pequena introdução do institucional, para os colegas aí que não têm contato mais direto. Eu sou professor então da Faculdade de Oceanografia, é uma instituição única no Rio de Janeiro, é o único curso que nós temos no Rio de Janeiro, atuando na formação de graduandos, mestres e doutores. Nossa faculdade lá tem 28 doutores divididos em 4 áreas departamentais, que são oceanografia biológica, física, na qual eu pertenço, geológica e química. E as áreas de pesquisa são inúmeras, vai da hidrodinâmica costeira até a maricultura, passando por manguezais, acidificação oceânica. E recentemente o nosso departamento de oceanografia física, ele também virou, passou a ter meteorologistas. Nós fizemos mais esse movimento multidisciplinar, ainda mais, a oceanografia já é extremamente multidisciplinar, mas temos agora meteorologia, então passou a ser um departamento de oceanografia física e meteorologia. Já temos lá trabalhos, sendo desenvolvidos na área de meteorologia aplicada. Bom, acho que em termos de localização, todos estão familiarizados, a gente fica ali no campo ERG de Maracanã, bem pertinho ali da Baía de Guanabara, que é um dos nossos assuntos aqui hoje. Falar um pouquinho das, algumas ações de cooperação internacional, da faculdade de oceanografia, a gente tem uma pegada muito de monitoramento oceânico, de trabalhos observacionais, de coletas de dados, e aí a partir desses dados a gente trabalha análises diversas, e naturalmente em paralelo para nós da oceanografia física, sempre a gente está também utilizando a modelagem numérica. Mas desses projetos aí eu destaco o projeto Pirata, que é um projeto que vem desde 1997, uma cooperação entre o Brasil, a França e os Estados Unidos, no monitoramento da região tropical do Atlântico. Então ali a UERJ, a faculdade de oceanografia, é responsável por essas boias que vocês estão vendo aqui, são boias como essa daqui, que ficam distribuídas aqui junto à nossa margem oeste, já ali a partir de zero, já entrando um pouco já no Atlântico Norte. E são cruzeiros periódicos que são feitos para coleta de dados, o foco é o estudo da interação a armar, e das transmissões de calor inter-hemisféricas aí. Então é um projeto que cada região dessa é coordenada por um país, nós somos responsáveis pela coleta, pelo tratamento dos dados, e pela disponibilização deles em bancos de dados, que são os bancos de dados do projeto. Destacar também aí, por só os principais, a gente também faz parte de um projeto internacional, que é a famosa Rede de Acidificação dos Oceanos, O BROA é o braço brasileiro dessa rede, e nós estamos entre as instituições que lideram essa iniciativa, a gente sabe que por conta do sequestro de CO2 atmosférico, a água oceânica já vem se tornando mais ácida, o pH dela vem reduzindo, e esse projeto realiza vários cruzeiros na nossa costa, na costa do Brasil, para monitorar essas massas de água, realizando uma série de medidas aí, e sobretudo para entender como é que o pH dessas águas está sendo alterado. Por último aqui, destaco também o Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, o PELD, que é um programa focado em diversas baías estuarelas pelo mundo, nós aqui trabalhamos com a Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara é o braço do PELD aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e também estamos aí à frente desse projeto, junto, na verdade, com o pessoal da UFRJ, no monitoramento aí, então temos dados aí de longo período para essa região. E recentemente adquirimos o nosso navio oceanográfico, e o navio que está agora estacionado lá na Marina da Glória, foi um navio feito, pensado para se monitorar, para se realizar medições na plataforma continental e áreas costeiras, quando os professores aí estiverem pelo Rio de Janeiro, se me contactarem com antecedência, será um prazer a gente marcar uma visita lá, agora que nós estamos podendo voltar a fazer esse tipo de coisa, vai voltar aí o calendário de visitas ao navio. Isso aqui foi a época da construção, no Estaleiro Inácio, no Ceará, é um navio que pode carregar até oito pesquisadores para pernoite, para atividades diárias, pode levar mais de 30 pessoas. Está sendo equipado aos poucos, já possui muitos equipamentos, mas está sendo equipado aos poucos com instrumentos como a DCP de casco, CTD, para que ele possa fazer todo tipo de medida ao longo da nossa costa aí. Está lá na Marina da Glória, e estamos aí ansiosos para que a gente comece efetivamente a trabalhar com esse navio que pertence ao ERG, mas ele é administrado pela Faculdade de Oceanografia. Bom, seguindo aí, no Departamento de Oceanografia Física nós temos um laboratório que é o Labofis, essa é a página do Labofis, vocês podem entrar lá, labofis.erge.br, e lá a gente tem informações sobre os projetos, sobre as publicações, sobre as nossas cooperações. Temos lá um ambiente como esse de projetos, onde a gente mostra aí regiões onde nós temos coletas de dados, já temos dados coletados, então se você entrar, acessar essa página aí, você vai ver esse mapinho. Se você clicar em cima, vai vir não o dado, mas a informação sobre o dado, o metadado, e para quem tem interesse em dados dessa região, vocês podem escrever para o e-mail do laboratório que nós podemos enviar os dados para vocês, para ajudar na sua pesquisa. A legendinha não está aí, mas o verde aí são estações meteorológicas, o branco são medições de velocidade, de corrente, amarelo são termômetros, vermelho CTD, enfim, a informação está toda lá. E aí nessa figura a gente já vê as três Baías Fluminenses, a Baía de Guanabara, a de Sepetiba, e a Baía da Ilha Grande, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui. A Baía de Guanabara é um grande ambiente de estudo nosso, ali está o nosso quintal ali, do campus Maracanã, é uma baía estuarina, classificada na literatura como um estuário de bem misturado a parcialmente misturado, ela tem uma drenagem, uma descarga média anual de torno de 350 metros cúbicos por segundo, são mais de 60 rios que desagam aqui na Baía de Guanabara, que fazem parte aqui da bacia hídrica, da Baía de Guanabara. Ela tem como característica marcante a ação da maré, que é uma maré do tipo mista, com predominância semi-diurna, o regime é de micro-maré, tem uma amplitude média de 0,7 metros, valores que vão de 1,1 metros na cisígia até 0,3, 0,4 na quadratura, e correntes também, correntes máximas a gente observa de até 1,3 metros por segundo aqui na região da entrada da Baía de Guanabara, e aí se reduzindo à medida que você vai adentrando. Aqui eu mostro nessa figura os pontos onde existem marégrafos administrados pela diretoria de hidrografia e navegação, são marégrafos que a gente acaba utilizando para fazer a validação, quando nós fazemos uma implementação de modelagem, então é uma coisa muito importante. Então você tem esses marégrafos aqui, tanto ao longo da borda, da margem leste, quanto da margem oeste, e aqui eu destaco o número 15, 16, que é o marégrafo da Ilha Fiscal, que é o único que você entra em contato com a marinha e eles te dão o dado de verdade. Então ali é um monitoramento, esse marégrafo é o mais antigo que nós temos, acredito que no Brasil, ele data de 1952, um dos poucos exemplos que nós temos de coletas de dados de longo perigo no Brasil, e você pode entrar em contato com a diretoria de hidrografia e eles fornecem esse dado para você. Nos demais, não, nos demais você só tem o catálogo marégrafo, as constituintes que foram harmônicas, da marinha que foram calculadas para essas regiões, e a marinha disponibiliza para você, e aí você faz previsões, e essa previsão se transforma no seu dado marégrafo para comparação com o modelo. Eu já vou começar falando aqui do primeiro estudo que nós fizemos no âmbito da pós-graduação utilizando o modelo Moïd, essa aqui é uma análise harmônica da maré aqui para o marégrafo de Santa Cruz, que é o primeiro que aparece aqui na entrada da Baía de Guarabara, então essas são as principais constituintes, como eu falei, é uma maré com predominância semi-diurna, dominada pela M2, e a gente vê aqui como nona maior constituinte a componente M4, que é um harmônico da M2, e a gente observava sempre essa componente aqui aparecendo, que na verdade não deveria, naturalmente, não estaria entre as dominantes, semi-diurnas e diurnas, ela é uma componente de período de 6,20 horas, e aí a gente começou a ver que haviam evidências de assimetria da maré na Baía de Guarabara, e aí nós resolvemos fazer um estudo com o Moïd para justamente estudar isso aí, então a gente vê aqui no Forte de Santa Cruz, que é esse logo na entrada aqui da Baía de Guarabara, a gente vê, à medida que a gente vai para as estações mais para dentro, e Batalha é a última aqui lá no final, a gente vê que essa constituinte M4 ela vai aumentando de amplitude, tem 3,9 centímetros aqui que já passa para 10, a mesma coisa pela margem leste, então a gente vê que há uma amplificação dessa constituinte à medida que a maré vai entrando no estuário, e a gente sabe que essa constituinte ela é uma das constituintes que estão associadas aos chamados efeitos não lineares de águas rasas, que são efeitos que basicamente deformam a onda de maré, esses efeitos eles têm origem nos termos não lineares da equação do movimento e da equação da continuidade também, então é basicamente a onda de maré ela entra no ambiente e ela começa a ser deformada por conta de atrito com fundo, por conta de questões de continuidade, de afunilamentos ou não, e o principal efeito que a gente tem é que a principal constituinte que é a M2, a mais energética, ela vai se deformando e ela perde energia justamente para os seus harmônicos e o primeiro harmônico dela é a M4, tanto que a M2 tem um período de 12,12 horas e 25 minutos, a M4 tem um período que é exatamente a metade, de 6 horas e 12 minutos, então essa assimetria ela surge da não linearidade da propagação da onda de maré dentro do estuário e a gente classifica isso de duas formas, essa assimetria da maré a gente classifica ela em termos da razão de amplitude que seria a razão da constituinte M4 da amplitude da constituinte M4 sobre a M2 quanto maior for essa mais a M4 está pegando a energia da M2 e também tem a questão da classificação pela fase que vem da teoria linear duas vezes a fase da M2 menos a fase da M4 se esse valor for entre 0 e 180 graus a gente tem o que a gente chama de uma simetria positiva que é quando a vazante tem uma duração maior que a enchente e quando essa diferença dá entre 180 e 360 você tem o contrário então a gente usou uma ideia nesse estudo foi o primeiro trabalho de pós-graduação da Camila Viana em 2016 essa é a grade foi utilizada e basicamente na implementação do modelo nós tínhamos foi um nível só vertical foi a nossa primeira abordagem então não havia variações de densidade conseguimos uma resolução bem alta com o UID de 55 metros com o arquivo batimétrico que nos foi cedido e fizemos vários experimentos o principal deles teve duração de um ano a fronteira dele foi aberta só aqui no sul e aqui nós fizemos uma maré entrou aqui foi forçado apenas com a maré porque a gente queria estudar se a gente coloca a descarga fluvial a descarga fluvial já é um complicador a mais na questão da simetria porque ela também interage com a onda de maré então para a gente começar do mais simples trabalhamos apenas com a maré forçada e ela foi forçada aqui nesses vários pontos aqui na entrada uma mistura que nós fizemos do fez com o maré que foi local para a gente poder afirir bem a energia e a fase da entrada então nos resultados fizemos a validação e o UID impressionou a gente já tínhamos feito trabalhos na Baía de Guanabara com outros modelos mas o UID mostrou um modelo bastante estável que a gente conseguiu resultados bem legais essa é uma comparação do modelo da elevação do nível do mar do modelo com a previsão que é o dado para o marégrafo de Santa Cruz já que a gente tem que fazer a previsão porque para Santa Cruz a gente não tem o dado só tem a ficha maré gráfica e essa validação funcionou muito bem essa aqui são todas aquelas estações que eu mostrei para vocês no primeiro mapa tanto pelo lado oeste quanto pelo lado leste lado oeste lado leste e a gente viu aí teve coeficientes de correlação altíssimos de uma forma geral aqui o coeficiente de determinação o RMSE também bastante alto e o Skill que é uma combinação de correlação com o RMSE conforme o Wilmot de 1981 foi muito bem representado do ponto de vista da maré em todos aqueles marégrafos vermelhinhos que a gente colocou lá para vocês a gente fez essa comparação com o modelo e funcionou realmente muito bem a gente valida sempre também com um dado de velocidade aquela figura lá tinha um xizinho azul mais ou menos ali perto do aeroporto de Santos Dumont onde a gente tinha coletas de velocidade fizemos aqui oi 5 minutos tá certo e ficou também muito bem muito bem representado e como resultado a gente viu que a maré isso aqui já são os resultados do modelo a gente teve aqui uma isso aqui que é a simetria basicamente a gente vê que a enchente a vazante ela é muito mais longa e a enchente muito mais rápida então isso aqui são todos os marégrafos que nós temos nessa região e vindo desde o início do mais perto da boca até para cima então a gente viu como que a enchente a vazante é mais demorada e a enchente é mais rápida e isso aqui é o retrato da simetria da onda de maré essa deformação que eu falei para vocês isso aqui é pela borda pelos marégrafos na comparação com os marégrafos desse lado esse mapa aqui com os marégrafos desse lado então o modelo reproduziu muito bem a amplificação da componente M4 que a gente tem dado em estrela e o modelo na linha cheia reproduziu muito bem essa amplificação e com relação a razão das amplitudes e a diferença da fase a gente obteve valores de diferença de fase de 90 graus e a razão das amplitudes ficou mais ou menos entre 0.12 e 0.20 para todos esses marégrafos na margem oeste e na margem leste então basicamente o que a gente viu foi que a maré a simetria da maré se caracterizou dessa forma aqui como uma amplitude entre 0.1 e 0.2 e diferença de fase de 90 graus então é basicamente isso que a gente obtém quando a gente olha para mais ou menos um ciclo diurno que é o que está aqui esse é o formato da onda de maré o formato assimétrico de fase de 90 graus e de razão de amplitude entre 0.1 e 0.2 a gente aproveitou também esse mapa para fazer uma essas simulações para fazer produzir os mapas quantidades da região foi um ano de simulação então isso aí foi produzido com um ano de simulações do modelo e aí fizemos um mapa aqui com as linhas de amplitude com a amplitude e aqui com as linhas de fase e ficou algo bem resoluto e tem sido bastante citado por outros colegas o uso desses mapas mostrando aqui as linhas de fase a gente vê que a maré chega primeiro na borda do lado direito as linhas de fase inclinadas e ela leva mais ou menos uns 30 minutos para chegar da boca até o final essa aqui é para a constituinte M2 que é a nossa principal constituinte eu vou falar aqui rapidinho eu realmente estava preparado para 30 minutos eu confesso mas vou falar aqui rapidinho para finalizar um pouquinho sobre os processos hidrodinâmicos de baixa frequência na Baía de Guanabara de uma forma geral a gente sabe que os modelos conceituais circulação estuarina eles estão sempre a gente está sempre olhando para a descarga para a maré circulação gravitacional mas no entanto quando a gente tem um estuário como é o caso da Baía de Guanabara o estuário de micromaré que não tem taxas de descarga fluvial tão altas assim e ainda assim e ainda tem uma sazonalidade sobre essas taxas e quando esses estuários são localizados perto de região onde há ressurgências pode acontecer que uma boa parte da hidrodinâmica desse estuário e da troca de propriedade seja dominada por processos oceânicos que vem de fora e não necessariamente por aquela combinação maré-descarga que a gente conhece então nós fizemos um estudo sobre isso que envolveu três anos de coleta de dados para mostrar a importância desses processos hidrodinâmicos de baixa frequência na Baía de Guanabara essa figura que é uma figura da temperatura da superfície do mar mostrando para a gente a ressurgência de Cabo Frio que é um processo onde águas frias que estão em níveis mais profundos chegam à superfície e tem várias implicações do ponto de vista químico e ecológico para a região e isso aí é fruto de uma dinâmica que o vento nessa região ele é praticamente um vento que vem de leste nordeste e esse vento faz com que o transporte da água na superfície ele seja 90 graus à esquerda do vento então ele é um vento que retira a água da costa mas em superfície ou seja ele diminui o nível do mar junto à costa e faz com que nessa divergência águas frias do fundo como a água da superfície vai saindo para fora da costa uma água fria do fundo toma conta dela em superfície mais ou menos uma ilustração como essa aqui e a gente vê que essa ressurgência ela tem um efeito importante na Baía de Guanabara nós fizemos um estudo selecionando as três regiões e colocamos termômetros na Baía de Guanabara para ver se essas águas frias da ressurgência de fato entram na Baía de Guanabara a gente já sabia que entrava mas a gente queria saber com que frequência e como é que esses processos são controlados então nós fizemos esse estudo com termômetros usamos aqui o vento de arraial do carro aqui é o maré grafo da ilha fiscal analisamos o nível do mar também e basicamente para dar uma acelerada aqui a gente viu que isso aqui é a temperatura para essa região aqui que é esse nosso ponto de monitoramento que é a ilha Laje já dentro da Baía de Guanabara a gente viu que a temperatura ela de fato ela entra em águas muito frias e essa aqui mostra a temperatura de 18 graus a gente tem aqui uma massa de água que quando a temperatura é abaixo de 18 graus a gente já sabe que são águas frias que ficam em subsuperfície a chamada água central do Atlântico Sul e a gente viu ao longo desses anos de dados que existem muitos eventos de entrada dessa água fria na Baía de Guanabara e aí nós computamos isso aí vimos em todos os momentos em que a Baía de Guanabara estava no fundo com uma água com temperaturas inferiores a 18 graus e a gente computou esses vários eventos aqui ao longo de 15 meses se eu somar todos esses dias aqui vão dar 3 meses então significa que essa água fria ela estava na Baía de Guanabara ela entra na Baía de Guanabara e fica lá está presente lá por pelo menos 20% do tempo da amostragem que nós fizemos de 15 meses ou seja, foram 3 meses em 15 meses e isso não significa que seja só 20% são só os pontos que nós conseguimos amostrar a gente tem indicativos de que a presença dessas águas ela é bem é bem mais é bem maior é algo realmente significativamente maior do que 20% do tempo elas são muito frequentes na Baía de Guanabara e aí a partir desses dados nós fizemos uma correlação do vento com a temperatura o vento aqui na estação de Arreal do Cabo com a temperatura aqui e vimos o que a gente já esperava que existe uma correlação muito, muito, muito clara entre o vento que tem esse vento de leste aqui que é aquele vento que está associado à ressurgência e a entrada dessas águas frias na Baía de Guanabara então eles são diretamente correlacionados quando o vento fica negativo significa vento para oeste a água esfria a temperatura da água baixa e nós pegamos correlações realmente muito, muito interessantes valores muito altos todos estatisticamente significativos o mesmo que acontece entre a correlação do vento e o nível do mar isso é muito importante inclusive para a navegação ou seja quando está acontecendo ressurgência quando essa água fria está florando aqui em Arreal do Cabo o nível do mar ele abaixa todo nessa região como eu mostrei para vocês o transporte vai para o offshore e isso faz é uma coisa significativa a gente tem variações que chegam a 40 centímetros entre 50 centímetros então é algo ali da ordem das componentes de urnas da maré então a ressurgência também quando ela está acontecendo é o nível do mar baixa a água vai saindo para o offshore em superfície o nível do mar abaixa em toda essa nossa região a gente capta isso do maré graça da ilha fiscal basicamente o que a gente tem para a gente finalizar aqui é o que acontece esse evento acontece essa água chega como eu mostrei para vocês essa água ela ressurge lá em Cabo Frio mas a corrente traz ela aqui para a boca da Baía de Guanabara e aí quando ela chega na boca da Baía de Guanabara ela é uma água muito densa e o que acaba acontecendo é que você reforça um gradiente de densidade e essa água acaba entrando na Baía de Guanabara então essa é uma simulação para ilustrar isso aí a gente tem a gente vê aqui a água entrando em subsuperfície a entrada da Baía de Guanabara está mais ou menos aqui a 15 quilômetros ela tem um fosso depois então a gente vê essa água mais fria com temperaturas abaixo de 18 graus entrando por baixo enquanto que em cima de uma forma geral você tem uma água saindo pela dinâmica de Ecma conforme eu mostrei e a gente está estudando utilizando modelos inclusive esse daí não é o Moïd mas nós estamos querendo justamente fazer uma implementação do Moïd para que a gente possa quantificar realmente o quanto de água entra na Baía já que são eventos que tem uma certa frequência e são eventos de escala sinótica por isso eu disse baixa frequência são eventos que duram entre 3 e 20 dias então você tem uma coisa que fica acontecendo superposta a maré colocando um volume grande de águas frias de origem oceânica para dentro da Baía de Guanabara e isso naturalmente tem um efeito nas propriedades de temperatura e de todas as outras propriedades de troca entre a Baía e a plataforma continental adjacente então é um dos esforços que a gente está fazendo nesse sentido de quantificar o quanto dessa água fria de fato entra uma vez que a gente já sabe que ela entra e está presente lá com uma boa frequência bom eu vou encerrar por aqui vou ficar devendo a parte da Baía de Sepetiba e da Ilha Grande mas agradeço mais uma vez o convite foi muito bom poder compartilhar essas ideias com vocês muito bem nós é que agradecemos professor Alexandre por essa excelente palestra excelente trabalho parabéns